Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre Nós vamos ser eleitores no plebiscito de 1993 E aqui nós temos a cédula eleitoral O meu moses será uma caneta, ok? Temos cores variadas Aqui no sistema e nós vamos aqui utilizar para votação Tanto mostrando os votos válidos Quanto os votos que seriam anulados No caso de um preenchimento errado Nós temos a forma de governo Monarquia e República E o sistema de governo Parlamentarismo e Presidencialismo Para votar na Monarquia Nós tínhamos que escolher Monarquia e o Parlamentarismo Monarquia parlamentar que era a única opção de Monarquia nesse plebiscito Não tinha a opção de Monarquia absolutista Ou seja, o rei mandava sem qualquer restrição Então na Monarquia parlamentarista você tem O rei E você tem o primeiro ministro e o parlamento Que vai cuidar do governo E o rei que vai fiscalizar as ações do parlamento e do primeiro ministro Vai ser o guardião dos valores de uma nação E também vai solucionar impasses políticos Nos três poderes Legislativo, Executivo e Judiciário Essa é a função do rei Além do mais O rei Nomeia o STF Então você teria um STF Independente De partidos políticos Como hoje nós não temos Então a Monarquia só tinha essa opção de voto E agora nós vamos fazer a opção de voto para a República Então nós tínhamos a opção da República Presidencialista Então você marca aqui A República com o Presidente da República Entende? Essa era a opção que as pessoas tinham E a outra opção De voto Era a República Parlamentarista Essa opção de governo fazia com que Tivesse uma divisão entre chefia de Estado E chefia de governo Você teria um presidente E um primeiro ministro Que governa Juntamente com o parlamento Então você teria Uma confusão enorme Porque você Elegeria Dois presidentes em vez de um Um já é complicado Imagine dois Com partidos diferentes Ou mesmo No mesmo partido Seria muito mais fácil De controlar uma nação Então A República Parlamentarista Seria muito mais perigosa Até mesmo Com o nosso sistema atual Infelizmente Uma hora Iriamos pegar Um governo aí Que gosta de controlar a população E nós iríamos para o vinagre Enfim Continuando Você tinha Essas opções De República E Monarquia Agora vamos As opções De anulação do voto Lembrando sempre Que no plebiscito De 93 Nós Não tínhamos Pessoas suficientes Para fiscalizar O que estava acontecendo Ou seja Você estava jogando Na casa do adversário Sem juízo E sem bandeirinha Então Para anular o voto O que que acontecia A pessoa escolhia Monarquia Nem sempre Sabia o que que era A monarquia E escolhia também A república Na cabeça dela Os dois Seria Uma opção Super valorizada Excelente Então Se a pessoa Quisesse Uma monarquia Republicana O voto Era nulo Então Nós já Estávamos perdendo O voto Aqui para a monarquia Se a pessoa Quisesse Monarquia Com o presidente Na época As pessoas Na cabeça Delas Existia a possibilidade De uma monarquia Que teria um presidente Ou mesmo A escolha De uma família Imperial Ok Vota Anulado Também Outra opção De voto Anulado É você Fazer isso E fazer isso Também A pessoa Não queria Votar Ela anulava O voto Mesmo E Não tinha Conversa Veja como A chance Da monarquia Ganhar Era mínima Porque se você Tivesse Uma cédula Escrita Monarquia E depois E depois Você Tivesse Uma outra opção República Presidencialista E república Parlamentarista Três opções Aí sim As pessoas Iriam vir Na opção Da monarquia Da monarquia Simplesmente Nessa situação O voto Iria para a monarquia Ou seja Para nós Um plebiscito Totalmente Injusto Uma farsa Eleitoral E sem a menor Condição De nós Ganharmos E vou mais longe Os príncipes Eram proibidos De estarem Na TV Os príncipes Herdeiros Do ramo De vassouras Não participaram E nem mesmo Os príncipes Até mesmo Mais Expressivos Do ramo De Petrópolis Então nós Não tínhamos A menor chance De nada Porque nós Não tínhamos Como Representar E fazer Uma campanha Limpa E com Qualidade Para a população O que deu Para fazer Deu E o que não Deu Infelizmente Não foi possível Porque antecipou O plebiscito De 93 Em 6 meses Foi realmente Uma pena E A partir De hoje Nós vamos Lutar Pelo referendo Porque aí O referendo Você terá Monarquia Sim ou não Aí você marca Monarquia Você gostaria De mudar A forma Regime Político Para a monarquia Sim ou não Aí você Coloca o sim E volta na monarquia Muito mais prático Alguém pessoal Eu agradeço a todos Pela audiência Se você gostou Dê um gostei Compartilhe esse vídeo Para todas as pessoas Nas redes sociais Vamos mostrar Como foi realmente Desleal E que trouxe Muito voto Nulo para a monarquia Que liderava Na época Mas infelizmente Na hora de votar As pessoas Se confundiam E aí E aí Vamos lá.